A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, determinou hoje a suspensão das atividades de perfuração da empresa Chevron do Brasil em território nacional. A suspensão vale até que sejam identificadas as causas e os responsáveis pelo vazamento de petróleo no campo de frade no Rio de Janeiro e também reestabelecidas as condições de segurança na área. A ANP negou ainda o pedido da Chevron de perfurar um novo poço para atingir a camada pré-sal.